O Pará vai ter mudança, vai de 13 pra ganhar, Ana Júlia é o povo no governo do Pará. Ana Júlia, bem-vinda à mudança! Já faz muito tempo que o Pará tem esperança e agora tem confiança, que a mudança vai chegar. Com Ana Júlia no governo, vai ter mais educação, mais emprego e mais saúde. Segurança e produção, é por isso que a gente decidiu que quer mudar, vai votar numa guerreira. E o Pará vai melhorar, o Pará vai ter mudança, vai de 13 pra ganhar, Ana Júlia é o povo no governo do Pará. O Pará vai ter mudança, vai de 13 pra ganhar, Ana Júlia é o povo no governo do Pará. Ana Júlia, bem-vinda à mudança! O Pará vai ter mudança, vai de 13 pra ganhar, Ana Júlia é o povo no governo do Pará.